Fala galera, tudo bem com vocês? Você está mais um Invasão HQ e nós vamos conferir aqui o meu mês de aquisições mais uma vez o Morfeu aqui gravando comigo meu, ele não me deixa esse gato, cara, é uma figura e tudo que eu comprei aí, as coisas que eu comprei nos últimos tempinhos aí começa a curtir esse vídeo, deixa o seu like porque é muito importante pra gente quero agradecer aí toda a galera que é inscrito, que acompanha o canal aí há um pouquinho mais de um ano e vamos que vamos, começar aqui e eu quero falar que eu acho que em janeiro eu vou postar o vídeo da minha coleção 2018 atualizada eu dá uma preguicinha, cara, mas galera, se vocês quiserem aí eu posto, aí eu filmo tem bastante coisa mesmo esse ano então vamos lá, vamos começar aqui com o Y, o Último Homem, volume 4 do Breitvogan Breitvogan, desculpa lembrando que falta mais um volume, que é o volume 5 meu, essa série é fantástica eu já coloquei nas minhas leituras do ano aí, do vídeo que eu gravei com o Brunão a arte é uma arte muito competente mas a história é uma história muito envolvente você se prende mesmo, assim, o tempo todo é uma história muito desenrolada meu, é muito legal é uma leitura sensacional Y, o Último Homem esse aqui é o volume 4, agora falta um volume pra terminar a série aqui de Marvel, A Morte do Capitão Marvel um clássico aí da Marvel é... meu, tive que pegar porque o Bruno me vendeu por 10 reais porque veio com amassadinho na capa sim, ele é um pouco chato e que ele continue sendo chato me vendendo essas coisas por 10 reais, mano porque eu compro a arte é muito boa cara, eu sou fascinado nessas artes mais clássicas nessas cores, a colorização que é do Jim Starlin, né, meu então, tipo, meu, o cara manda muito bem A Morte do Capitão Marvel que é uma das mortes mais memoráveis aí das histórias de todos os tempos dos quadrinhos aí A Morte do Capitão Marvel capa dura uma graphic novel, né muito legal na estante, fica muito bonito aqui é... meu, eu peguei esses dois encadernados do infinito pra completar pra ler tudo junto com a saga principal a saga do infinito inclusive é o Bruno que tá me dando umas dicas, né de como ler e tudo mais e, meu é... é do Rick, mano, né, meu cara tipo, sensacional a arte também é muito da hora tá vendo tem um tom, assim, meio realista tal cara, eu curti muito eu comprei o infinito, né e o Bruno falou mano, não lê compra os outros e lê tudo junto e ele tá me dando as dicas de como ler isso daqui eu vou começar a ler ainda esse ano no mês de dezembro e eu tô... meu, eu tô muito afim eu quero ter uma experiência de leitura melhor lendo tudo junto, né a gente vai fazer aí uma... nós vamos dar uma explicação de como que a galera lê isso aqui isso aqui é o outro né é... é nova Marvel, né meu, bem bonito, cara o Bruno falou que é muito legal vamos ver se ele... se ele tá certo ou se ele tá falando isso só porque ele é Marvete da hora demais, né esses dois aqui do... do infinito Marvels! cara, Marvels comprei e li na mesma semana não resisti cara, tem review no canal aí já se você não viu indicando meu, sensacional sensacional Alex Ross é... meu, mandando muito bem na arte o Kurt Busiek nos roteiros é... roteiro, cara que te envolve também você se sente realmente assistindo um filme lendo essa HQ não por causa dos desenhos somente mas por causa do roteiro, cara o roteiro é sensacional as artes, pô não tem nem o que falar Alex Ross mandando muito bem eu sou muito fã da arte do Alex Ross realista pra caramba e esse aqui é um HQ talvez uma das melhores coisas que eu já li da Marvel capa dura uma capa que a galera escolheu aí através de uma votação muito bacana Marvels, cara esse aqui é o último o nono e último volume do Batman Cavaleiro das Trevas 3 né que é escrito pelo Miller pelo Azarello é... meu com o Andy Curbett desenhando e emulando muito bem os traços do Miller e cara fechou muito bem eu gostei mas assim é um o Batman Cavaleiro das Trevas é uma marca né entendeu se você esperar aquele Batman Cavaleiro das Trevas dos anos 80 você vai se decepcionar um pouco mas a trama é bacana é tudo bem bem legal mas Batman Cavaleiro das Trevas na minha opinião foi uma forma de chamar atenção uma forma de promover mais vendas vamos lembrar que é uma empresa a DC é uma empresa os caras precisam vender quadrinhos também não vive só disso mas tem os filmes que é a maior parte de rentabilidade mas eles precisam de uma marca então Cavaleiro das Trevas na minha opinião foi uma jogada de marketing para atrair os leitores Injustiça volume 8 essa série é uma série aquela que o Superman pirou o cabeção e meu está querendo fazer do mundo a lei que ele acha que ele tem que as leis que ele impõe e aqui no volume anterior que é o volume 7 os deuses do Olimpio e tal já apareceram e aqui continua e aqui o bom eu não vou dar spoiler mas galera está bacana para caramba ainda só que eu já estou achando que está ficando um pouco repetitivo entendeu a leitura ainda é muito boa recomendo bastante as cenas de ação e tal todo mundo sabe que muita gente morre aqui também é aquela coisa que você começa a ler e você não consegue parar porque realmente é legal é divertido mas vamos acabar eu estou achando que já está na hora de botar o final isso aqui já está começando a encher um pouco o saco mas esse aqui é o volume 8 capa cartonada isso aqui é material de banca Gotham ah mano que orgulho enfim mais uma série completa Gotham que meu é aqui finalizou que é escrito pelo Ed Burbanker e o Greg Ruka que pelo que eu entendi o quarto volume é o último eu pesquisei aí então eu estou muito ansioso agora para começar a ler tudo de uma vez o Gotham e cara mais uma série completa na estante quatro volumes capa cartonada bonitão mas independente disso a gente sabe que é uma história muito bacana que inclusive inspirou a série aí de TV meu agora aqui é o mais uma vez Alex Ross com Paul Dini e meu os desenhos cara grandes super heróis do mundo é um HQ que o Alex Ross fez meio que fazendo uma homenagem aos os maiores heróis da DC então aqui nessa HQ cada um tem a sua própria história e tem uma história depois envolvendo a Liga da Justiça onde os super heróis eles se envolvem em em debates da humanidade mesmo guerra contra a fome essas coisas cara o Alex Ross aqui realmente ele estava em alto nível a gente consegue perceber como o nível dele melhorou do Marvels daquele primeiro que eu mostrei para esse meu é sensacional cara é assim é de encher os olhos mesmo as artes eu acho que essa edição dos grandes super heróis da terra do mundo é a edição mais bonita que eu tenho na estante eu achava mais bonita o Reino da Manhã mas meu essa daqui cara ela consegue ser maior a capa é envernizada tem um trabalho gráfico muito bonito meu e é um bitelão né é um bitelão muito legal cara isso daqui bom é isso galera esse é o meu são as minhas aquisições aí do mês de dezembro espero que vocês tenham gostado deixa seu like se inscreva no canal comenta interage com a gente nos sigam nas redes sociais tem instagram aí siga a gente nas redes sociais aí galera instagram facebook é isso aí valeu até a próxima fui